Fala rapaziada, beleza? O Fico aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo E bom pessoal, hoje estamos aqui novamente com Eidor Que é aquele joguinho que você vai ter que, tipo, ter duas coisas pra fazer, tá ligado? Então é um joguinho muito legal, o primeiro vídeo que eu fiz desse joguinho tá com mais de 200 mil lilações Vocês gostaram pra caramba, então muito obrigado a quem curtiu, beleza? Muito obrigado mesmo, se você gosta e quer mais jogos diferentes, comenta aí embaixo o jogo E também deixe seu likezão maroto aí embaixo, beleza? Bom, lembrando que já tivemos três vídeos no canal e vamos ter um quinto depois das 10h30 mais ou menos Então fiquem ligados aqui no canal, ok? Então vamos lá, né? Já respondi essa pergunta aqui, vamos lá Ser conhecido como o de todos os tempos, eu preferiria matemática? Escritor, escritor, ah, todo mundo também preferia escritor, beleza Vamos ver, você preferiria roupas constantemente... Hã? Roupas constantemente interrugadas, nunca creme dental Ah, roupas, 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 nossa Tipo, você sempre teria roupas amassadas ou nunca teria um creme dental Credo, que nojo, mano, não consegui ficar, sei lá Você preferiria trabalhar no trabalho, salário mínimo para o resto da sua vida Viver no deserto para o resto da sua vida Ah, cara, é um salário mínimo Nossa, viver no deserto Caraca, mano Por que a galera preferiria... Ô, louco, mano Ah, sei lá, tá ligado? Você preferiria passar 5 anos na prisão de segurança máxima E receber 5 milhões de dólares em cima de sua liberação? Não ir para a prisão, nunca ficar rico Eu ia receber 5 milhões de dólares em cima de sua liberação E não ir para a prisão, nunca ficar rico Cara Não ir para a prisão, nunca Caraca Ele preferiria ser 5 milhões? Caraca Caraca, mano, é louco Você preferiria lutar na guerra civil ou lutar na guerra revolucionária? Guerra civil Nossa, eu tô a sua menoria aqui Você preferiria ser capaz de falar em low speak Ou seria capaz de um... Ah, nem sei que merda é essa Beleza Você preferiria sempre estar suando Sempre aparece tremendo de frio Você preferiria sempre estar morrendo de calor Ou sempre estar tremendo de frio Putz, frio, eu acho, mano Frio, frio, frio Você preferiria sempre vestido como uma realeza Sempre vestido como um cafetão Cafetão! Yo, bitch! Haha Hahaha Hahaha Eu preferiria ser desabrigado e faminto Mas sempre amado por seu parceiro ideal Ter uma casa fabulosa, comida incrível Mas nunca ter amado ou se dormado Desculpa, cara Mas eu sou de pedra, mano Desculpa, cara Ser permanente mudo ou amputar um dos seus braços? Ah, mano Amputar um dos meus braços, mano Deve ser mó bad ser mudo, né, mano? Caraca Viver no mundo nada por zumbis Viver no mundo de My Little Pony Zumbis, mano Por que, mano? Zumbi é melhor que My Little Pony, velho Ô, louco, tio Ter um conjunto muito atraente que te trata mal Tem esposa feia que adora você Esposa feia que me adora, vai Volte no tempo que eu diria o maior erro da sua vida Ir caminho de volta ao tempo E avançar com o teorema de Pitágoras Eu não sei se você pode ter uma coisa Com a coisa de maior erro da minha vida Com certeza, mano E eu sei que foi o maior erro da minha vida, mano Nossa senhora Você preferia ser preso em uma sala com cadáveres Comer cinco aranhas? Ser preso em uma sala, eu acho É É É Sempre Sempre pego no tráfico Sempre tem muito Pego no tráfico, eu acho Internet ruim Internet ruim Ninguém merece, cara Ainda mais eu que trabalho com isso Credo, credo, credo Você preferia ser um nerd ou ser um atleta? Depende, cara Porque você pode usar o atletismo ao seu favor Você pode usar o nerdismo ao seu favor, tá ligado? Pra você ficar rico com uma coisa da anticiência Ou você ficar rico sendo um jogador, tá ligado? Então eu acho que um atleta Preferiam ser um nerd, ó Se é adotado, adote uma criança agora Adotar uma criança? É, também prefeririam Você preferia obter queimaduras graves Ser queimando Ser gravemente queimando Caraca, qual que é a diferença, velho? Qual que é a diferença? Qual que é a fucking diferença? Se você preferia Sabe que o mundo termina Sabe como Quando Ah Se você preferia saber Quando o mundo termina Ou como o mundo termina Cara Eu não acho que como Porque Pode ser que eu nem exista Quando o mundo acabar Então como É, como Cada filme que você assistir Substitui o papel principal Como Nicolas Cage Cada música que você ouve É realizada por Nickelback Putz, isso é muito pegão, cara Eu gosto de Nickelback Nicolas Cage Eu sei quem que é Mas acho que o filme Nicolas Cage É Você preferia ser um escravo No pré-civil war sul Ou ser um escravo no antigo Egito No antigo Egito Eu acho Caraca, mano A galera tem um Ser australiano Seja americano Americana 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 é a melhor coisa do mundo, velho Americana é a melhor coisa do mundo, velho Sério Se eu pudesse Eu iria morar nos Estados Unidos Sério Sabiam que teve uma época, galera Que eu, minha mãe, minha irmã Minha padraça A gente tava combinando de morar nos Estados Unidos Vocês sabiam disso? É sério, velho A gente ia morar nesse ano nos Estados Unidos Mas a gente desistiu E por diversas coisas, tá ligado? Mas eu ia, mano Eu até fiz um vídeo muito antigamente falando isso E a gente realmente iria morar nos Estados Unidos E eu gostaria, tá ligado? Eu gostaria e não gostaria Eu gostaria por causa, tipo, do clima de lá Coisa barata É... Várias, várias coisas, entendeu? Mas eu não gostaria por quê, mano? Meus amigos estão lá daqui Eventos Publicidade Tudo aqui de Lond... De Londrina, não Do Brasil Então, mano Eu gosto daqui Isso foi um dos motivos que eu não iria, tá ligado? Eu falei, mãe, eu vou ficar aqui E vocês também, né? Porque a maioria são daqui, tá ligado? Do Brasil E eu falei, mãe, eu não vou não Eu falei, chega e fala pra ela, mãe Eu não vou, não vou colar mais Pode ir, tá ligado? Eu vou te visitar de mês em mês Dois meses, dois meses Só que eu não vou Aí ela desistiu de ir também É... Engula três gelbracks Engula uma bengala longa Que nojo Tá Viver normalmente Normalmente Tem cara que prefere Nesse site Tornar realidade Hum... Viver normalmente, eu acho É, realmente Viver normalmente é bem melhor Você preferiria Ir do notitênico e sobreviver Já esteve nas torres gêmeas Quando bateu e sobreviveu Nossa, cara Eu acho que torres gêmeas, mano Porque foi um bagulho mais recente, tá ligado? Ser telecinética Ser tele... Telepática Telepática Nossa Essa telecinética Nunca ser capaz de deixar o seu país natal Nunca ser capaz de conduzir Ah, mano Eu acho que eu prefiro isso É, todo mundo é É... Seja um... Não sei o que é isso Eu não sei o que é isso É, mas eu acertei Eu sou muito bom no chute, cara Eu sou muito bom no chute Você preferiria... É... Ser um agente da polícia Ou ser um bombeiro Agente da polícia, mano Um agente da polícia Sempre quis ser, mano Mas nunca tive coragem Cortar seio dos seus próprios dedos E um do pé Ai Traga Hitler a vida Como um assassino zumbi E se eu roubo Ah, mano Aí você me pegou, hein, cara Que eu não ia cortar meus dedos Foi mal, velho Mas eu não ia cortar meus dedos, mano Foi mal, velho Foi mal Mas eu não ia cortar meus dedos, não, mano Foi mal Seja Edveder Fred Mercury Óbvio Fred Mercury Óbvio Ahn... Ahn... A cena de abril de dublão Deu um pedido O verso de 90 E uma sessão A galera... A galera pesa Niko Beck também, mano A pena ser capaz de Miar ainda Viver nove vidas Ser capaz de falar Viver uma vida feliz Viver uma vida feliz Com toda certeza, mano Ahn... Deixar a terra Pra se viver Uma raça alienígena Obter Pra atender Uma raça alienígena Pra se ficar na terra Cara... Eu acho que... Acho que é esse daqui, mano É... Ficar na terra E conhecer uma raça, né? Não como nada por dois dias Como é reversão por um mês Fácil Não tenho Não tenho nenhuma língua Não tem dentes 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 Com toda certeza Como somente KFC por um mês Como somente Taco Bell por um mês Eu não sei o que é isso Então eu vou chutar aqui Beleza Nunca entender o conceito De tempo Nunca entender o conceito Bom, galerinha Tá acabando aqui As perguntinhas Se vocês quiserem Mais vídeos assim, galera Por favor Deixem aí nos comentários Também deixem um like Por favor, aqui embaixo Que é muito importante Pro vídeo E para o canal, beleza? Se você curtiu Já sabe Deixa aquele like Zó maroto embaixo Me segue no Twitter No Instagram E no Snapchat Beleza? Que é nóis E confiram os vídeos de hoje Ok? É isso aí Um beijo Um abraço E tchau